Fala aí, galera, beleza? Vamos abordar hoje aí na nossa aula de Matemática 2 sobre probabilidade. A gente vai dar o conceito inicial de probabilidade, galera, e falar sobre algumas de suas propriedades que são importantes para resolvermos algumas das questões que queremos lançar aí em uma lista posterior, beleza? Então vamos lá, me acompanhem aqui. E aí, probabilidade, probabilidade, galerinha, é o seguinte, veja só, quando a gente fala de probabilidade, é o seguinte, a gente não tem como deixar de fora isso aqui, primeiro. Eu preciso saber o que é um espaço amostral, um espaço amostral. Eu vou representar esse espaço amostral por essa letra grega, ômega, beleza? E aí a gente vai definir aqui o que é um espaço amostral. Bom, seguinte, espaço amostral é um conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Professor, mas o que é um experimento aleatório, galera? Experimento aleatório é todo experimento que, quando ele é repetido nas mesmas condições, o resultado não pode ser previsto com exatidão, ou seja, eu não tenho a certeza do que vai acontecer. Eu apenas sei o que pode, mas nunca o que vai. Ou seja, quando eu lanço um dado para cima, eu sei o que pode sair, um, dois, três, quatro, cinco ou seis, que são as faces de um dado, mas eu nunca vou saber se vai sair um, se vai sair dois, é impossível. Então, o fato de lançar um dado e observar a face, isso é um experimento aleatório. Então, o espaço amostral vai contar quem são os elementos de um experimento aleatório, beleza? Então, assim a gente define o espaço amostral. São os possíveis resultados de um experimento aleatório, beleza? Aí é o seguinte, veja só, o que mais que eu preciso saber dentro de um espaço amostral? Vou dar um exemplo. Lançar uma moeda, lançar uma moeda e observar a face de cima. Beleza, quem vai ser o meu espaço amostral aqui? Bom, meu espaço amostral vai ter como elementos cara ou coroa. Eu só vou ter dois resultados. Aí eu digo que o número de elementos do espaço amostral é igual a quanto? A dois, certinho? Um outro exemplo aqui, lançar um dado, lançar um dado e observar a face superior. E observar a face superior. Quem vai ser aqui, pessoal, meu espaço amostral aqui vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Deixa eu avizinho aqui direito. Quatro, cinco, seis. Esses aqui vão ser os possíveis resultados do meu experimento aleatório que foi lançar o dado, lançar uma moeda. Aí eu vou definir aqui para vocês agora o que é um evento. Beleza? Então vamos lá. A gente precisa saber também o que é um evento. Evento, pessoal. A gente vai definir aqui como sendo a letra E, certo? A gente vai ter um evento sendo isso aqui, ó. É um subconjunto, certo? É um subconjunto. É um subconjunto do espaço amostral. Tá ok. Torna-se. As chances De ocorrência Dentro De todas as possibilidades Beleza? Dentro de todas as possibilidades Aí, por exemplo, ó O que seria um evento? Eu teria aqui, ó Eu teria aqui, ó Lançar um dado Lançar um dado Pronto Lançar um dado e Observar Lançar um dado e observar A face E observar A face superior Aí eu vou ter aqui, ó Meu evento é O que vai ser esse evento é? Esse evento é vai ser o seguinte, ó Saí Um número Primo Vamos lá, então Vamos definir aqui Quem são os elementos Desse evento é? Mas é pra sair O número Primo aonde? Dentro do lançamento Desse dado Dentro desse espaço amostral Por esse motivo A gente fala Que o evento É um subconjunto De um espaço amostral Então, ó Sai o número Primo Dentro Desse lançamento Eu vou ter Essas possibilidades Dois Três E cinco Certo? Se eu chamar aqui De evento A E vou pedir aqui Pra sair O número Pá Beleza? Pedi pra sair O número Pá Quais serão As minhas possibilidades? Olha O meu evento A Vai ser isso aqui, pessoal Dois Quatro E seis Perfilo? Dois Quatro E seis Vai ser O meu Evento A Ou seja Eu digo que O número de elementos Que eu tenho No evento E É igual a três E o número de elementos Que eu tenho No evento A É igual a três também Certinho? É igual a três Então agora A gente vai aprender A calcular A probabilidade De um evento Certinho? Ó, vamos lá Probabilidade Agora nós vamos calcular Probabilidade De um evento E Essa probabilidade De um evento E A gente calcula assim, pessoal Ó, probabilidade De ocorrer Um evento E É igual Ao número de chances De ocorrer Esse evento Dividido pelo número De chances De ocorrência Do espaço Amonstral Ou seja Aqui a gente pode dizer O seguinte Ó São as minhas Possíveis chances Dentro de quem? Dentro do Total de casos Beleza? Ou de possíveis casos Possíveis chances Vou colocar aqui, ó Possíveis casos Beleza? Possíveis chances E possíveis casos Essa razão Que vai existir Entre o número De chances Que eu tenho E o número De casos Que eu tenho Vai me definir A probabilidade De um evento Beleza, pessoal? Então, ó Essa probabilidade Que eu vou entender Aqui, ó O seguinte agora Dentro das minhas Propriedades Vamos comigo Propriedades Certo? Aí eu vou fazer o que, ó Considere Considere A E B Dois eventos Pronto Propriedade 1 Vai dizer o seguinte A probabilidade De ocorrer Um evento A É sempre Maior ou igual A zero Menor ou igual A 1 Beleza? Sempre, sempre, sempre Fica com essa informação Aí, pessoal O que mais, professor? O que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, galera Na propriedade 2 Ah, esse 1 aqui, ó Representa o que? Representa 100% E aqui é zero Não tem como a probabilidade De ocorrer alguma coisa Ser mais do que 100% É no máximo 100 Beleza? Então vamos lá A propriedade 2 Vai dizer o seguinte, pessoal Propriedade 2 Nós vamos ter o que? Que A probabilidade De ocorrer Um evento A Certo? Unido Com o evento B Isso aqui é igual A probabilidade De ocorrer A Mais a probabilidade De ocorrer o evento B Menos a probabilidade De ocorrer os dois Ó Certinho? Isso aqui é o que a gente chama De probabilidade Da união Certinho? Ó Probabilidade da união Nessa probabilidade Vou colocar ela ali em cima Pra dar pra vocês enxergarem melhor Nessa probabilidade Da união A gente vai ter o seguinte Ó Aqui ó Propriedade 2 Isso aqui é a probabilidade De ocorrer o evento A Ou B Isso aqui é a probabilidade De ocorrer A Mais a probabilidade De ocorrer B Menos a probabilidade De ocorrer os dois A e B Ao mesmo tempo Então galera É o seguinte Ó Isso aqui É quando eu quiser Calcular a probabilidade De ocorrer A Ou B Certo? É a probabilidade De ocorrer A ou B Agora Propriedade 3 Quando eu quiser Calcular a probabilidade De não ocorrer o evento A Que ela pode estar Representada assim Ou assim ó Por A Um Czinho aqui em cima Que é A Complementar Isso aqui vai ser Um menos a probabilidade De ele ocorrer Certo? Então quando eu ver Essa expressão Eu vou ter o seguinte ó Não ocorre Não Ocorre O evento A Agora ocorre o que? O complementar dele Que é quem? O B Se não sai o A Vai sair quem? Vai sair o B Beleza? Que são dois eventos Um complementando o outro Outra parte aqui Que é importante Dentro da probabilidade É o seguinte Olha Quero que vocês Lembrem disso aqui É Em casos de escolhas Em casos de escolhas Com Mais de uma Possibilidade Vírgula Teremos O que é usar Combinatória Como assim professor? Por exemplo Se eu quero retirar Dois objetos De uma caixa De um total de doze Essa forma De escolher Esses objetos Ela vai tratar De uma análise Combinatória Porque eu vou escolher Dois de doze E a ordem Não vai importar Então eu vou usar A combinação Se a ordem Importar Eu vou estar Usando o arranjo Beleza? Então pessoal Essa primeira parte Aqui Da parte de probabilidade Que nós estudamos Ela já me dá Um passo Para resolver Algumas questões O que acontece? Na próxima aula Eu vou estar Mandando aí Algumas listas De questões Para vocês Para vocês Estarem resolvendo Tá bom? Dentro dessa teoria Nós iremos aprofundar Mais um pouco Falando sobre A parte da probabilidade De eventos independentes E também Sobre a probabilidade Condicional Beleza? Então é isso aí galera Muitíssimo obrigado Pela participação De vocês Pela atenção Na verdade E até a próxima